Olha, com toda certeza essa vai ser a manchete mais gratificante que você vai ler no seu dia de verdade No meio de tanta notícia ruim, até as notícias que deveriam ser Eu não acredito, que coisa bizarra, que coisa absurda, olha o país que a gente vive Vira aqueles momentos que você toma um fôlego pra continuar fazendo isso que a gente tá fazendo, sabe? Lutar por democracia, contra extremismos e tudo mais, enfim Após post sobre maconha, a deputada Ana Campagnolo exclui conta do Twitter Não sei se é Campagnolo ou Campagnolo, também não faço questão nenhuma de acertar o sobrenome da deputada, né? Ela foi arrumar uma briga no Twitter e aí tem aquele negócio, né? Virar vidraça e arrumar briga no Twitter Duas coisas que não são muito boas de se fazer Vasculharam os tweets antigos dela e encontraram coisas bem interessantes Eu não sei se você lembra dela, eu obviamente lembro porque fiz vários e vários vídeos sobre essa pessoinha Aqui no canal, inclusive Essa daqui é aquela deputada lá de Santa Catarina que incitou os alunos a gravar os professores doutrinadores Que luta contra a doutrinação e foi dar aula um dia com a camiseta do Jair Bolsonaro Lembra dela? Eu lembro Se você não lembra, eu vou fazer questão de te lembrar Porque a gente não pode esquecer esse pessoal Vamos falar disso Antes de começar a falar sobre isso Eu vou só repetir algo que eu já falei em outros vídeos, em outros casos E serve pra esse aqui também, tá? Eu não concordo muito com esse negócio de você pegar tweets lá de trás E jogar agora como se fosse tudo verdade Como se você acreditasse ou ainda tivesse os mesmos pensamentos de não sei quantos anos atrás Esse é um mal que a minha geração e as próximas gerações estão vivendo Porque tá tudo aí arquivado Tudo que você pensava, tudo que você gostava, absolutamente tudo tá arquivado e as pessoas conseguem encontrar Não é como antigamente que a única maneira de saber mais ou menos o que você gostava ou o que você pensava Era através de fotos que eram tiradas esporadicamente Tipo, a cada data comemorativa, por exemplo Ou a cada presente que você ganhava A cada evento especial Agora você mesmo joga pra nuvem um arquivo completo sobre quem você é O que você gosta, o que você não gosta, o que você acredita E isso é bom e ruim, né? Mas eu não vou entrar nessa parte mais filosófica da história O foco é a deputada Mas só pra concluir essa história Eu, por exemplo, tenho Twitter há nove anos Há nove anos atrás eu tinha de 13 pra 14 anos Você imagina eu com 13, 14 anos tweetando coisas A maior parte dos meus tweets era música Eu tweetava literalmente frases da música Ainda assim eu deletei todos os meus tweets Porque eu não tenho controle Eu não sei o que eu falava naquela época E absolutamente o Gabriel de hoje não concorda com nada do Gabriel daquela época Inclusive o Gabriel de hoje não concorda com muita coisa que o Gabriel de um ano atrás falou, por exemplo Não sei se eu falei algo muito absurdo, mas... Não sei se eu falei algo muito absurdo Mas eu devo ter falado mal de alguém, por exemplo Que na época eu não gostava Enfim A questão é que eu deletei, mas eu não deletei por medo de alguém ir lá vasculhar e jogar isso na minha cara Não, tá tudo certo Eu sei quem era o Gabriel daquela época Eu convivo muito bem com o Gabriel que eu fui e o Gabriel que eu sou E eu sei que aquilo que a galera pegar daquela época e jogar hoje pra mim Não vai ser muito efetivo porque eu não sou fiscal de rabo dos outros Como essa deputada e como a galera desse partido é Como o presidente do país, por exemplo, é E é só por isso que eu vou fazer um vídeo sobre essas coisas que ela falou antigamente É só por isso que eu tô repercutindo isso daqui Porque querendo ou não é muito legal quando o fiscal de rabo alheio passa a ser fiscalizado Desculpa, mas é verdade Isso aqui que aconteceu é prazeroso Eles gostam de ser tão ditadores de costumes Que quando chega alguém jogando pra eles a hipocrisia De eles ficarem ditando costume Eles não aguentam e tem que deletar uma conta no Twitter, por exemplo Dentre os tweets que encontraram da deputada conservadora Da família tradicional brasileira Bons costumes do partido do presidente da república Foi o seguinte, que farei eu nessa primeira semana de férias sozinha em casa Tomar fluoxetina ou cannabis E aí uma risada bizarra e uma carinha com a língua pro lado Tipo, zoeira A erva do tinhoso, inclusive, tá? Você aí, deputada do PSL, isso aí é coisa do tinhoso Não sei qual é a religião dela, mas eu consigo imaginar qual deva ser a religião dela E de acordo com a religião dela, ela vai pro inferno Tem um outro tweet dela que ela diz o seguinte Preciso de alguma coisa para conseguir estudar bem rapidinho esses artigos E aí ela colocou entre parênteses algumas letras Que se você juntar vai dar cannabis E fora isso, encontraram uma outra imagem dela Onde ela tá fumando o que ela disse que é um narguilé Acho que é assim que fala, né? Um narguilé Só que a internet não perdoou pra pegar e criar o estereótipo Aquele preconceito que se tem de que se tá saindo fumaça e tá fumando narguilé Droga de qualquer maneira pra chegar na maconha é dois toques Obviamente sendo totalmente intolerante Já que ela deveria ser alguém que preserva os bons costumes da família tradicional brasileira Só que dentre isso tudo aqui que eu te mostrei Eu acho que o que pega mal mesmo, de verdade, entre os iguais dela É esse tweet aqui que ela falou Eu queria ter muito dinheiro Mas eu não quero trabalhar muito pra isso Como faz? Bom, vou te apresentar ela de novo Ela virou deputada pelo PSL Que luta pelos bons costumes e contra o feminismo Eu acho que ela conseguiu uma maneira de conseguir muito dinheiro Mas sem trabalhar muito pra isso Isso tudo aconteceu porque ela respondeu um tweet aqui de um cara Que começou uma briga com ela Isso tudo aconteceu porque ela foi responder um cara que provocou ela no Twitter Isso tudo começou porque ela tweetou que foi visitar a cidade de Joinville Onde ela teve 3600 votos mais ou menos E um cara respondeu isso pra ela dizendo 3600 otários Ela respondeu esse tweet do cara com a seguinte frase Vamos abrir aspas pra deputada E que fizeram com que você, tão espertinho, passasse a pagar-me salários Se você juntar esse tweet dela com aquele antigo de 2012 Pega muito mal, né deputada? Né querida? Vou te dizer uma coisa Eu até entendo porque que ela deletou a conta no Twitter Se fosse só uma coisa, só sobre a maconha Ou se fosse só sobre isso, do salário Mas não, acabou vindo os dois juntos à tona E aí eu não consigo parar de pensar Primeiro sobre esse negócio de ficar fiscalizando o rabo dos outros Pra não dizer outra coisa, pra não dizer outra palavrinha Que perde a monetização Esses ditadores de costume Só pode se encaixar em algumas coisas Eu anotei quatro aqui pelo menos Ou eles acabam fazendo isso escondido Isso que eles proíbe as outras pessoas de fazer Eles tão fazendo escondido Ou então, eles já fizeram isso em algum momento da vida deles Mas não podem mais fazer E aí por não poder mais Eles também não querem que mais ninguém faça Se eu não posso fazer, ninguém mais vai fazer E aí eles começam com essa fiscalização de rabo alheio Também tem uma outra opção que eu acho Que é a que nunca fez Morre de vontade de fazer Mas nunca fez E por nunca fazer Por ter medo Ou sei lá o que Também começa a fiscalizar o rabo dos outros Ou começa a cuidar do rabo alheio E a última opção Que provavelmente também é a mais comum Ou então é essa e outras opções Que é só porque é trouxa mesmo É, a real é essa Às vezes as pessoas são só babacas mesmo É isso aí Não precisa muita explicação Às vezes a pessoa é só uma babaca idiota Que gosta de cuidar da vida dos outros E não da própria vida Eu só quero que ela O partido dela E o presidente dela Deixe as pessoas viver Só isso E enquanto isso não acontecer Enquanto ela ficar enchendo o saco dos outros Enquanto ela ficar incitando aluno contra o professor Pra aluno ficar gravando o professor doutrinador, por exemplo A gente vai ficar aqui fazendo essa patrulha também contra ela Já que ela vai ficar fazendo patrulha contra os outros Inclusive vou largar aqui mais uma manchete Sobre essa deputada conservadora dos bons costumes PSL, partido do presidente Que é a seguinte Ana Campagnoli cobra diárias de assembleia Em dia de lançamento de livro em Santa Catarina Eu não vejo a hora da hipocrisia dos outros conservadores Aí dos bons costumes da família tradicional brasileira Vim à tona Eu não vejo a hora Terminem numa coisa mais ou menos Usou exatamente assim como dessa Ana aqui Dessa deputada Fiscaliza, fiscaliza, fiscaliza uma coisa E ali na frente você descobre que na verdade mesmo Isso que ela tava fiscalizando É porque ela tava fazendo escondido Inclusive vou dar uma dica aqui pra você viu Presta atenção Esses políticos que tão aí Não vou citar nome de nenhum Fica à vontade Que critica muito Se homem tá beijando a boca de homem Se homem tá dando pra homem Se adolescente tá virando gay Tá, não tá virando Se é doutrinação gaysista Se é comunismo gay Ou sei lá quais as palavras que eles estão usando agora Vai demorar um pouquinho Mas vai vir à tona Nós vamos descobrir aí uns casos gays Mas uns casos gays daqueles violentos Sabe, aqueles de Quando descobrir Vai virar novela das nove da Globo Vou deixar outros dois vídeos aqui pra você Que são vídeos contra os bons costumes Da família tradicional brasileira Aqui você se inscreve no canal E no primeiro comentário fixado Tem link pro Apoia-se Tem link pras minhas redes sociais Pra gente continuar aqui essa doutrinação Contra o conservadorismo E até um próximo vídeo Rejuvenesci Alguns anos aqui ó Nesse vídeo agora Acabou o vídeo